1 em cada 5 pacientes vai abandonar a terapia antes do momento adequado. E para casos de psicólogos inexperientes, esse número pode ser ainda maior, pode chegar a 75%. Ou seja, 3 em cada 4 pacientes podem deixar a terapia antes do momento correto. E isso é extremamente importante. Por quê? Porque a principal ferramenta de previsão de sucesso de um tratamento em psicoterapia é o paciente conseguir completar todas as etapas do tratamento. Nesse vídeo eu vou falar os 3 motivos pelos quais os pacientes deixam o processo de terapia. E eu vou dar para você estratégias para que você possa, você psicólogo, você psicóloga, possa começar a mudar, implementar isso no seu dia a dia. E fazer com que não só o engajamento, a aderência do paciente aumente, mas também que aumente a sua melhora. E, obviamente, a nossa satisfação profissional de estar fazendo aquilo que de fato nós estudamos para fazer. Então confira comigo aqui no canal Saúde da Mente. Olá, seja bem-vindo. Olá, meu nome é Marco Antônio Abudio, sou médico psiquiatra formado pela Universidade de São Paulo. Sou psiquiatra clínico e fundador aqui do canal Saúde da Mente. A ideia é que nesse vídeo nós vamos falar dos 3 motivos que fazem as pessoas largarem a terapia. Que talvez tenha tido um erro de concordância verbal. Largarem a psicoterapia. Psicoterapia aplicada por psicólogos. E, claro, eu não sou psicólogo, eu falo isso e é importante porque eu não tenho a vivência de todas as linhas de terapia. Eu sei algumas que foram passadas durante a minha residência médica de 3 anos. Mas a minha função é tratar. É tratar quadros de depressão, quadros de ansiedade, quadros de TDAH. O fato é que o tratamento para quadros de depressão leve e depressão moderada, por exemplo, para quadros de ansiedade, aliás, para todos os quadros de ansiedade, são tratamentos cujo a primeira intervenção é uma intervenção em psicoterapia. E é importante que o paciente consiga completar isso. Ter clareza de como é esse processo. Por quê? Porque isso deve sempre vir antes do tratamento medicamentoso para esses casos. Hoje eu vou citar de onde eu tirei esses três motivos. Eu tirei, basicamente, de um livro que foi publicado em 2015 por esses dois autores, que são os autores mais citados em termos de qualquer tipo de pesquisa sobre o engajamento do paciente e sobre o resultado da terapia. Então é o Joshua Swift e o Roger Greenberg. Eles publicaram em 2015, se eu não me engano, um livro sobre término prematuro da terapia e eles fazem, eles têm vários artigos que eles vão publicando de atualizações sobre recomendações que eles dão para que isso seja mitigado, seja diminuído. Porque, como eu falei no início do vídeo, é importantíssimo que o paciente complete todas as etapas e que ele saia da terapia não só com um alívio passageiro ou algo, digamos, paliativo. Não, que ele saia com habilidades que vão permitir com que ele enfrente os desafios que a vida vai trazer, mas que ele tenha confiança que esses desafios não vão paralisar. Bom, então aqui são os números que eu passei também. Esse livro, esse artigo aqui, esse livro deles, esses dois autores, é bastante completo. Esses dados, eles estão um pouco desatualizados, né? Eu não encontrei dados novos na literatura faz alguns anos, mas são dados ainda citados por esses autores. Isso aqui tem a ver com a taxa total de abandono de tratamento para todos os terapeutas. E o que é definido como abandono de tratamento? Então é uma coisa difícil de definir, basicamente o que eles definem é o paciente parou antes que o terapeuta achasse que era hora de parar. Então essa é a definição que eles usaram. Um em cada cinco, né? Também chamado de 20%. E olha que interessante, isso é bastante comprovado, tem uma série de pesquisas. Não existe diferença entre as linhas teóricas de terapia e a taxa de abandono. Não existe. É a mesma taxa, varia assim, porcentagens mínimas, mas as taxas são extremamente parecidas. Não importa a linha teórica. Então temos que ver outros tipos de variáveis que a gente pode mudar. E aqui eles fizeram com psicólogos inexperientes. Eles não definiram exatamente o que significaria psicólogos inexperientes, mas com menos tempo de formado, com menos experiência clínica no atendimento. Para esses psicólogos, a taxa de abandono subia muito. Ou seja, os psicólogos vão tendo uma taxa de retenção, por assim dizer, dos pacientes até o término de tratamento maior, conforme eles vão ficando experientes. Então aqui chega a 75%. Bom, mas vamos ver então esses três fatores que são motivos, são motivadores ou justificativos que o próprio paciente dá para parar a terapia antes do momento adequado. Primeiro, o primeiro justificativo, o primeiro motivo, isso é o mais significativo e é aquele onde a gente tem que investir máximo da nossa energia para melhorar, é o quê? Ou ele não tinha clareza de quanto tempo ele tinha que esperar para melhorar, ele não estava sentindo o efeito do tratamento. Então, isso é compreensível, né? Se a gente não está sentindo isso, a gente também não tem uma previsibilidade de quanto tempo vai demorar, quais são os passos que eu tenho que cumprir, qual que é o papel do terapeuta, meu papel, isso de fato vai ser muito pouco motivador. Então, a ideia dele não estar sentindo progresso foi a principal queixa, a principal justificativa que os pacientes dão. Então, isso é algo que a gente tem que mudar. O que mais? Segunda, é não se sentir entendido. Aqui, isso, claro, tem várias estratégias e tem a habilidade do terapeuta, tanto do ponto de vista motivacional, quanto até técnicas de entrevista mesmo, que são utilizadas para que você possa expressar essa empatia, que você possa acolher o paciente. Tem também um fator individual que, enfim, às vezes alguma coisa não bateu, né? Aquela questão subjetiva, assim, olha, não fui muito com a cara do terapeuta. Mas, você validar os sentimentos dos pacientes, eu imagino que todos façam, né? Todos que se preocupam minimamente em atender vão validar os sentimentos do paciente e, às vezes, vai acontecer de simplesmente o paciente não se sentir confortável e, às vezes, a gente nem vai saber o motivo. Mas, é isso de não se sentir entendido, que o seu caso, o seu sofrimento não era claramente entendido pelo terapeuta, tá? E, o número três, é que, de fato, a velocidade... Velocidade ou a intensidade das intervenções, ou seja, aquilo que o terapeuta estava esperando ou que passou, de repente, um desafio para ele fazer durante a semana, que a velocidade, ou a intensidade dessas mudanças propostas estava muito alta. Ou seja, estava muito sofrido, ele não estava conseguindo. E aí, claro, o inerente ao ser humano, né? Por mais que você, eu tenho certeza, que você é terapeuta, você é psicólogo, psicólogo e médicos também, profissionais de saúde, a gente nunca quer demandar do paciente algo que ele não possa fazer. E, assim, essa questão de psicólogo, médico, ter uma autoridade em falar faça isso e dar certo, isso aí se funcionou um dia, funcionou há muito tempo atrás, né? Hoje em dia, não. Mas, às vezes, isso, na maioria das vezes, isso vai ser por uma questão realmente de ajuste, né? Um dos tipos de intervenção mais estudadas, por exemplo, para a ansiedade, é a terapia de exposição gradual, a dessensibilização sistemática. Tem que ser feita de forma muito cuidadosa, explicada de forma muito clara para o paciente, mas, às vezes, pode passar outro ponto. E isso é algo que é fundamental. A gente deixar claro para o paciente que existe um canal aberto e que ele deve falar e que você não vai se chatear com isso, caso ele sinta que está passando do ponto. Se ele começar a se sentir mal em ir para a terapia, isso ele deve falar, né? E isso é uma das coisas que vale a pena você começar a combinar com o seu paciente, com o seu cliente, enfim, antes ou no início do processo. Tem essas razões, esses são os motivos que levam, mas tem outras variáveis estudadas. Então, tem as variáveis relacionadas ao próprio paciente. Pacientes na casa dos 20 anos, eles tendem a abandonar mais precocemente a terapia. Isso é uma característica do tipo de paciente. Paciente com transtornos de personalidade e pacientes com transtornos alimentares, principalmente transtornos relacionados à anorexia. A bulimia, sim, apesar de que tem muita comorbidade com transtornos de personalidade, mas transtornos alimentares, transtornos de personalidade e pacientes jovens, entre os 18, 20 anos, até os 30 anos, eles tendem, de fato, a abandonar mais precocemente mesmo. Mas tem variáveis relacionadas ao psicólogo. E essas variáveis a gente pode começar a mudar. Então, assim, isso é algo que todos nós passamos e a gente tem que ficar melhorando e nos aprimorando o tempo todo. Óbvio que não vai ter nenhum profissional que nós não somos curandeiros, nós não somos xamãs ou temos poderes curativos. E não vamos conseguir também. Isso é realidade com que todos os pacientes vão aderir ao tratamento ou até que todos tenham a melhora que nós queremos. Isso tem uma questão subjetiva e isso a gente aprende as duras penas, né? Na prática clínica. Isso aí eu lembro da minha época de residência, era o furor curandes, né? Eu acho que é um termo junguiano, né? Que essa questão de querer, querer melhorar e que muitas vezes isso acaba sendo ineficaz ou até desgastando mais. Mas a gente pode melhorar, sim, sempre deve estar atento para fazer coisas que são baseadas em evidências e coisas que podem mudar o curso do tratamento para o paciente. Então, uma das coisas tem a ver com a inexperiência mesmo. Experiência a gente ganha atendendo. E às vezes a gente não vai conseguir atender muito porque eles vão abandonar antes. Então, é importante você ter compartilhamento e ter essa supervisão, ter esse meio de poder trocar com outros psicólogos, com outros profissionais mais experientes, ouvir os casos, saber os desafios. Isso indiretamente vai te dando experiência também. Então, a experiência clínica de viver ali o paciente no dia a dia, que é muito diferente do que era o consultório, né? Não tem aquelas tabelas para praticar. É campo de batalha, né? E o começo, claro, a gente se sente muito inseguro. Mas a gente saber que temos uma supervisão, saber que temos alguém com quem conversar, independentemente da gravidade do quadro, é importantíssimo. Eu lembro quando eu estava no primeiro ano de residência, a gente ficava mais no Hospital das Clínicas, mas teve um momento em que a gente foi lá para o Hospital Universitário, né? E assim, no Hospital das Clínicas, os pacientes, eles tendem a ser muito graves. Muito graves. E você saia, você tinha que atender, e aí você saía da sala do paciente, pedia para ele esperar lá. Imagino que ainda é assim, no hospital escola, e eles sabem disso. E você vai discutir o caso com o seu supervisor. E era algo que, assim, tinha casos primeiros, não sei por onde começar a passar o caso. Eu não sei por onde começar, porque é tanta coisa, tanta coisa difícil de entender. E, meu Deus, só para notar o que o paciente tomava de remédio, eu já demorei um tempo, eu não entendia quais eram os remédios. E eu não sabia nem como falar. Mas você ter isso, é claro, né? Isso é a função do hospital escola. Esse respaldo, que também, obviamente, depende do supervisor, né? Tem alguns que são mais empenhados, mais didáticos, outros não. Mas tem o supervisor de vir aqui, chamar, falar, olha, é isso aqui, ó. Vamos organizar. É isso. Aqui você vai começar por isso. A primeira coisa que você vai perguntar é isso. Isso dá uma segurança muito maior no início e, claro, a experiência, a gente indo lá, atendendo de uma quantidade alta, isso faz com que fique intuitivo. Então, tenha, aumente a experiência aí, você não vai, provavelmente, conseguir aumentar a experiência sem, ou fazer o paciente se engajar sem ter experiência. Mas isso faz com que você tenha esses momentos de troca, de supervisão, de ouvir casos, discussões de casos, e casos que, enfim, tenham todos os tipos de gravidade e complexidade. Isso é importante, tá? Então, isso é algo que vale a pena. Por quê? Porque aumenta a taxa de retenção no consultório e que aumenta a taxa de melhora. E é isso que, provavelmente, levou você a fazer psicologia ou ser profissional de saúde. A gente quer ver aquilo fazendo diferença mesmo, né? O que mais? O segundo fator, que depende do psicólogo, é o quanto ele explica para o paciente, o quanto que o paciente está sabendo, desde o começo, qual é o processo de terapia e quais são os papéis que o paciente e o terapeuta devem desempenhar. Tem várias linhas de terapia para os quadros de saúde mental, para os diagnósticos, né? As linhas cognitivo-comportamentais, elas sempre são as mais indicadas, basicamente porque isso cognitivo-comportamental é uma linha, não é uma linha, né? É um estilo de terapia que é baseado em intervenções para sintomas, basicamente porque é feito para isso, né? E quando existe um sintoma que está atrapalhando a vida do paciente, sintoma seria um pensamento, um comportamento ou uma emoção que está numa intensidade muito brutal ou que está prejudicando, jogando contra aquilo que o paciente gostaria de fazer, que está jogando contra os valores que ele gostaria de implementar na vida. Está causando prejuízo. Então, se esses sintomas não são abordados, não existe espaço, né? Para trabalhar outras linhas, outras questões que vão adentrar questões subjetivas, questões relacionadas ao significado, a coisas que não tem tanta consciência ou esclarecer. Não dá, porque o sintoma ele é muito soberano, muito devastador, igual qualquer tipo de dor, né? Que nós sentimos. Quem já sentiu dor, né? Tem que abrir a perna uma vez, nossa senhora. Assim, quando você está sentindo dor, a sua atenção está toda na dor e fica muito difícil a gente conseguir ampliar isso, não que não seja possível. Mas isso foi uma coisa muito legal, vista numa meta-análise que é antiga, mas de fato a maioria dos estudos sobre isso, eles têm essa data. Foi de 96, em que eles separaram pacientes em três grupos, foi um estudo randomizado. O primeiro grupo ia fazer, se eu não me engano, eram 30 sessões ou 20 de terapia e mais algumas sessões adicionais. E nesse primeiro grupo, eu falei assim, pode fazer, não deu instrução nenhuma, faça aí como você desejar. Só que nas instruções, nas sessões adicionais, foi orientado com que o paciente pudesse expressar o que estava incomodando ou não ele na terapia. Então esse foi o primeiro grupo, mas nenhuma outra. No segundo grupo, eles deram algum tipo de técnica específica para o terapeuta aplicar e também deixou para o paciente nas sessões extras falarem aquilo que de fato estava incomodando. E a terceira intervenção, houve uma explicação prévia, teve uma educação, acho que um vídeo educativo, não me lembro ao certo, explicando exatamente como são as etapas, quanto tempo costuma demorar e o que é esperado que o paciente faça e o que é esperado que o terapeuta faça no processo. Então eles ouviram isso antes e aí eles fizeram as sessões e depois teve mais as sessões adicionais onde foi aberto para que eles pudessem dizer aquilo que estava incomodando na relação. Os resultados são impressionantes, né? Claro que aquele que não foi feito nada teve a maior taxa de abandono, aquele que tinha uma técnica estruturada mais clara para o paciente, mas não foi essa explicação toda, teve uma menor taxa de abandono. Mas, o que de fato teve essa educação prévia, teve 0% de taxa de abandono. Eles tinham uma definição de taxa de abandono, né? Taxa de abandono seria ali parar antes do terapeuta também achar que seria o momento. E aí tinha a taxa, eles queriam medir quantos que chegavam à 18ª sessão de terapia. E eles chegaram, se eu não me engano, 90% chegou à 18ª sessão de terapia. Então, nenhum deles parou logo no começo e eles foram mais longe. Eles foram quase até o final. Quer dizer o quê? Quer dizer que uma intervenção simples e extremamente importante é você explicar previamente, de uma forma muito clara, os passos do processo terapêutico, o que você está objetivando tratar e o que é esperado do paciente, o que é esperado de você e quanto tempo isso costuma levar. Interessantíssimo também que esses pacientes, para quem era explicado, eles não se importavam se levasse mais tempo, mas eles sabiam como é que era o processo. Então, isso é algo fundamental que você pode começar a aplicar a partir de hoje. Eu quero convidar também você, que é psicólogo ou psicóloga, se você quer saber como você pode ter ferramentas objetivas, não só para educar o paciente, para mostrar o caminho, mas também ferramentas objetivas, cientificamente comprovadas, com base na psicologia ou saúde, baseada em evidências que permeiam medicina, psicologia, fisioterapia e tudo mais. Se você quer ter ferramentas mais práticas sobre isso, questionários, formulários, mapas, rotas, para poder traçar com o seu paciente, eu convido você a clicar aqui embaixo e participar da imersão para psicólogos, que vai ser uma aula gratuita, onde eu vou passar diversas ferramentas, vou falar diversos protocolos, com base naquilo que é usado nos maiores consensos do mundo. E esse tipo de imersão, na imersão, vão abrir também as vagas para o treinamento, para mentes ansiosas, para psicólogos, que vai estar agora na quarta turma, em que é ensinado técnicas da terapia cognitivo-comportamental para ansiedade, além das supervisões clínicas de casos, comigo e com o Daniel, que é um psicólogo especializado em ansiedade no AMBAN, no ambulatório aqui de psiquiatria. Então, muito importante, se você tem uma coisa para fazer e que isso pode, de fato, ter um impacto muito significativo na taxa de aderência, explicar claramente o processo, qual o papel seu, qual o papel dele, e dar uma estimativa de tempo. Esse grau de previsibilidade aumenta, assim, de forma muito importante, muito impactante, todos os desfechos. Se você quer saber mais, eu sugiro vocês digitarem aqui na internet o nome desses dois autores, e tem um livro dele que você pode comprar, o livro deles que você pode comprar, tem até, vende até no site da Associação de Psicologia Americana, né, que é a APA, a APA é tanto de psiquiatria quanto de psicologia, né, o mesmo, mas é na APA, que é de psicólogos americanos, tem esse e-book para comprar, que é muito, muito estruturado, eles colocam dicas, eles colocam exemplos de intervenções em uma sessão, é muito legal, tá, são escritos bastante didáticos, e eles colocam ali oito regras que você deve cumprir para que o paciente possa ter a maior aderência. Eu vou falar disso também na imersão, mas aqui, se vocês quiserem, digitem aí no Google e baixem o e-book, comprem o e-book e deem uma estudada. Esses são os autores, na minha opinião, que mais são autoridade nesse tema. E, mais uma vez, como eu digo, é importante que isso seja feito, que eles aderam ao tratamento, por quê? Porque as intervenções medicamentosas, não é que elas não sejam importantes, mas elas não são importantes e não são primárias na grande maioria dos casos. Tem casos em que sim, elas são fundamentais, isso depende do diagnóstico, tem uma série de critérios, mas uma grande parte dos quadros, elas não vão ser a primeira linha de tratamento e também não vão ser aquilo que vai prevenir recaídas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixem aqui o like, compartilhem esse vídeo com outros psicólogos, outros profissionais que atendem pacientes ali na prática clínica, que querem melhorar o resultado, o progresso que eles podem oferecer para os pacientes. E nos vemos no próximo vídeo. Um abraço! Um abraço!